Senhores, vamos fazer rápido, eu tô atrasado na verdade, uns dois dias, mas vamos fazer rápido um react da nova McLaren W1, W1. Se tem um no nome, significa que é uma série muito especial. Só recapitulando e falando um pouquinho do contexto aqui, certo? A McLaren teve dois ícones, dois ultracarros. A F1, que não tem nada a ver com a McLaren de hoje, feito lá pelo Gordon, que agora tá com a própria empresa, né? Fazendo o T.50, entre outros carros também que agora ele tá lançando na linha dele. E depois a McLaren volta, estabelece uma sede, estabelece uma linha de construção, de fabricação de carros e tal. É lógico, vai ter que ter uma 488, uma 458 ligando aqui e atrapalhando o vídeo. E essa é a McLaren que nós conhecemos hoje em dia, que não tem nada a ver com aquela F1, certo? Lança a MP4C e em cima do chassi da MP4C saem todas as versões, desde a 540 até hoje, sei lá, 750, long tail, etc. A P1 tá em cima dessa segunda geração, dessa segunda plataforma e também a gente precisa falar uma outra coisa que é importante desse mercado, né? Quem lança esses hollow cars, os carros de aura, né? É a Ferrari. A Ferrari a cada 10 anos lança uma comemoração, né? As décadas teve lá a F40, a F50, a Inso, né? Aí agora teve a Ferrari e 10 anos depois a gente está na idade, né? E vai lançar, pelo que eu entendi, a F80. Alguns dos potenciais compradores já receberam o convite da Ferrari pra ver o lançamento da F80. E não é à toa que a McLaren vai lá e aproveita e lança a W1, né? Esse é o contexto do negócio, né? Então a gente teve a F1, a P1, a W1, aí daqui a 10 anos vai ser a G1. Não. Vamos ver aqui o vídeo, porque o vídeo é da própria McLaren e tem alguns highlights. Tem uma contagem regressiva aqui pro lançamento do foguete. Bom, eu não vi o vídeo, a gente vai ver tudo junto, mas antes de eu dar um play, eu preciso lembrar que a gente lançou a Avangir, uma loja de souvenirs, camisetas e outros itens que a gente vai lançar até o final do ano. No momento você encontra essa linha especial feita para entusiastas. Somente entusiastas vão olhar pra essa camiseta quando você tá lá usando e vai falar, hum, é uma Diablo? Hum, é uma F40? Dá uma olhada nos modelos que a gente já lançou. Tem em preto e branco no momento e a gente vai lançar outras coisas aí. Vou deixar aqui pra vocês o link pra vocês acessarem, o cupom já foi. Mas as camisetas estão lá, certo? Essa é a primeira linha. A gente vai lançar várias coisas que já estão no forno, inclusive. Certo? Dá uma olhada lá pra... É só pra entusiastas. Aquela coisa que você passou assim, você... Hum... Aí só olha pro cara... F40? É... Hum... Ah, legal. É só isso. Vamos começar o vídeo. Laranja. O que faz um super carro... Um real super carro. Ele segue os princípios principais de engenharia. Ele fala de potência nas rodas e de dinâmica. Tem que ser bonito e dirigir muito bem. Ele tem que despertar sentimentos de tingling, né? Tingling é... Não são calafrios, mas são assim do tipo ouriçados, né? Levantam os pelos do braço. E outras coisas. É a melhor coisa que nós sabemos como fazer. Certo? Eles são muito especialistas. Olha lá, P1. Performance tem que ser tudo. Tem que ser visceral. Olha lá, F1. Olha lá, P1. É um brutal e previsível. E você tem que... É, aquela coisa clássica, né? Você parar o carro na garagem e você olha pra trás e você fala... Que máquina. Esse é o princípio de um super carro. Só o óbvio até o momento. E a grande questão é isso, né? Você fazer o óbvio funcionar hoje em dia. Precisa ser... Bom, enfim. Vários flashes do carro. Uma silhueta. Ó, já tá aparecendo o carro aqui. Olha lá a silhueta. Olha lá aquela bolha dos carros de Le Mans, né? O cockpit mais... Diminuto. As caixas de rodas bem anguladas. Ó, já vem um farol novo. Eu já tinha espiado umas fotos dessa no Instagram, mas não tenho ainda recorda assim do carro como um todo. E muito rapidamente. Aí vai fazer o review. Tirou as colunas e essa frente de... Estranha essa frente. Vamos ver se tem um take que abre mais. Frente menos ousada, eu diria, hein? Bicuda. Parece uma SF90, mano. Hã? Não parece uma SF90? Ixi, e agora? Ah, tá. Da coluna A em diante é uma McLaren. Mas na frente, até com aquele scoopzinho. Olha lá, W1. Uma grade hexagonal. Olha as ponteiras. O que que é isso? É uma asa? É uma asa pantográfica? Quantos eixos nós temos aqui? Quantos paralelos nós temos? Um, dois, três? Opa. Ah, parei bem onde iluminou, ó. Nossa asa vai pra fora. Um, dois. Dois planos. Três. Quatro. Nossa. Confundiu tudo, mano. Olha a traseira do carro. Será que a gente... Ah, vamos ter ele... Aqui. Bom, beleza. Vamos deixar passar o drama do cara da edição do vídeo. Ah, vai SF90, mano. Ah, tudo bem. O farol é diferente. Olha lá. O logo da McLaren, né? Sendo essa... Essa... Essa frente de gota d'água, né? Que traz aerodinâmica. Que traz movimento. Que traz esportividade. Traz conceitos aerodinâmicos. Ah! Parece que vai sair um monstro. Ah, agora sim. E é um... Rendering 3D, parece. É. É uma frente SF90. Não tava enganado. Olha o boomerang aqui, ó. Só que aí, ali embaixo, a gente tem ela toda preta. Deve ter uns radiadores aqui. Será que alguma coisa deve ser ativo, né? Lembra que a cena tinha uns... Uns explorers ativos, só que era tudo escondido. A gente só conseguia ver quando a gente olhava aqui dentro pela caixa da roda. Parece que tem uma aleta aqui, ó. De transferência de fluxo. Pra barra, então tem uma asa aqui, uma outra aqui. Ah, estranho. Estranho no sentido assim, não parece aquele super carro soco na cara, né? É um carro um pouco mais elegante, um pouco mais contido, né? Tá muito ousado. O BMW deve tá mais ousado que isso aqui hoje. Ó! Bicolor, que nem a pintura do Autozane. É um laranja que eu tô vendo, tô vendo a pintura do Autozane, essa cor, inclusive. Só que embaixo, em vez de ser preto, vai ser um cinza, que era o original. Olha só! Cara! Assim, primeiro aspecto, aquele design clássico, aquele teto clássico de McLaren, aquele corpo clássico de McLaren, sem grandes novidades, porque a McLaren sempre tem essas formas mais fluidas, né? Mas, e não importa se você fazer a curva assim ou assim, vai continuar sendo uma McLaren. E lembra muito a cena também, né? Com essa parte da porta aqui. Essa asa saindo aqui na caixa de rodas, separada. É. Assim, dizer pela primeira impressão que esse aqui é o hiper carro da McLaren, até agora, é mais uma McLaren. Em frente de SF90. Nossa! Olha, bicolor mesmo, assim. A saia e blusa, e não é uma mini saia não, é uma senhora saia. Cortando o carro no meio. A porta é da cena. Debaixo da pele. Debaixo da carenagem. Representa a última expressão dos seus princípios. Olha a traseira. Quieta aí, vamos ver essa traseira aí. É. Bastante fibra de carbono nos painéis aqui não pintados, né? Esse painel laranja também é fibra de carbono, né? Você não ia esperar nada diferente disso. O extrator aqui embaixo, gigantesco, né? Assim como a gente ia esperar de um hiper carro. A roda com um Y mais fluido, mais arredondado, mais orgânico, né? Essa grade... É, cara... Não gostei das ponteiras. E a asa, né? Tem aquela asa que... Veja como o carro está muito mais comportado. Está estranho esse carro. Isso é bom. Potência... Olha lá, vamos ver o powertrain. Um all-new high-performance hybrid powertrain cavered MHP-8. Ok. Então, não é... O que é isso? Não ronca desse jeito, com certeza. Isso é um aspirado, um V2 aspirado. Não, mas o 840, pela forma que ainda injeção indireta, aparentemente... As turbinas ainda ao lateral do bloco. Não, temos injeção direta e indireta. Aparentemente isso aqui é uma bomba de alta. Aí nós temos o rail. Os bicos, talvez. É. Isso aqui provavelmente, na verdade, esse negócio meio que parece uma nuvem. Preta, né? É basicamente uma borrachinha para... Para tirar o... A batida do bico, né? Isso aqui provavelmente é o conector do bico, ou a bundinha ali do bico, né? Parte de trás. Isso aqui é o rail e isso aqui é uma bomba de alta, porque está ligada no comando. Tem duas. Uma para cada bancada. E nós temos um outro rail aqui, ó. Aqui é esse de injeção indireta. Na parte da admissão, certo? Exaustão, admissão. Aí um senhor trocador de calor lá no meio, provavelmente para óleo. Aqui saída de arrefecimento. Lá na frente, borboletas. Ah, então isso aqui é o coletor do carro, ó. Coletor super fininho, né? O carro trabalha com pressão positiva, não precisa de variação de pleno, válvula de ressonância dentro do... É só pressão positiva e está tudo certo. Olha lá, um sensor MAP desse lado. Um outro sensor MAP desse lado. Um T-MAP, provavelmente, para pegar a temperatura após borboleta. Deve ter um antes para fazer o Pressure Ratio. Fazer a regulagem aqui de pressão. Né? Vamos ver o que eles revelam. Olha, isso aqui está estranho. Isso aqui é o que? A frente do motor. Talvez a transmissão venha aqui por trás. Admissão. E se isso aqui é a frente do motor, então não vai ter nenhum... Nenhum acessório, nenhuma bomba d'água. Alternador, provavelmente, isso aqui vai ser híbrido, vai compartilhar lá com o gerador para livre de peso, né? Então vai ser um motor de partida, gerador e motor elétrico, tudo ao mesmo tempo. Provavelmente, tá? Eu não vi ainda. Não vai ter nenhuma bomba d'água, então a frente do motor não tem nada de acessório. Né? Simplifica. Menos coisa para quebrar. Né? O que mais que a gente consegue ver? Tampas de válvula de plástico pedindo para vazar. Estou supondo que é plástico, tá? Porque é preto. Né? Plástico empena com o tempo. Dá vazamento. E aqui as bobinas. Provavelmente. Olha lá. Coletor. Coletor vindo aqui por trás, ó. E esse aqui vem por aqui. Vai encaixar na turbina. O compressor tá aqui e aqui tá a saída. Né? Coletor longo. E pra baixo, né? Talvez pra deixar o peso lá embaixo. Comparado que coletor eu vou comparar aqui. Coletor da... Da SF90. É o carro que... Apesar de não ser um ralo vai tá parecendo... É, um coletor muito mais longo que o da SF90. Aí tem toda essa proteção térmica. Né? O estigate eletrônica. Eu não vi um sensor de rotação de compressor aqui. Que tá uma coisa que tá comum nos carros hoje. Somente Ferrari, né? Pra ver se a rotação da turbina tá casando. Pra ele botar sempre a turbina na faixa de maior eficiência. Da ilha de pressão. Já mostrei isso no Corvette. Né? Se não tem aqui, não vou nem abordar o assunto. Mas... Dá uma olhada no vídeo do Corvette. Já abordei isso aí. Ah! Está aqui. Então, 4 litros V8. Então, ele é todo novo. Talvez não seja mais aquele do 840, lá da base Ricardo. Vai saber. Ou a Ricardo também tá fazendo. Ou eles passaram pra Cosmos. Não falaram ainda. E aí, aqui a gente tem um sistema de dupla embreagem. Olha aqui os dois eixos. Um eixo, dois eixos. Isso aqui é muito estranho. Isso aqui deve ser o acoplamento do motor elétrico externo. Isso aqui deve ser a caixa de engrenagem. Olha a coxinha do motor. Né? Da transmissão. Deve parafusar na própria carroceria lá. Os dois semieixos. Muito interessante. O que nós temos aqui? Sensor de rotação. Sensor de rotação. Sensor de rotação. Externo, né? Geralmente isso é dentro da mecatrônica. Certo. E... Fórmula 1. Ah! Olha lá. O motor elétrico estava certo, senhores. Olha lá. O motor elétrico com a copla. E em conjunto... 1.275 PS. Dava com 1.300 cavalos. Vamos ver o que mais que a gente consegue extrair daqui. Olha lá. A mecatrônica aqui desse lado. 1.340 newton metros. Em duas rodas? Pra quê? Não faz sentido isso. Em duas rodas? Quando você tem assim, você pega uma M2. Quanto que ela consegue entregar no chão? Sem patinar. De primeira e segunda. Considerando que marcha é multiplicada pela... O torque do motor é multiplicado pela razão das marchas. Geralmente de terceiro e de quarta pra baixo, a gente tem muito mais que 1.340. O multiplicador é 2.6, 3.2, enfim. Vai depender da relação ali. Mas assim, com o motor produzindo 60 kg a força torque numa M2, você não tem primeira e segunda. Ele não consegue entregar no chão. A carroceria não consegue entregar no chão. Aí você parte pra uma 911 992. 65, assim... O carro tem uma boa saída ainda. Entra em controle de tração de primeira e segunda no launch. Porque tem a porrada. Mas beleza. CC70 vai. 992 70 consegue botar no chão. Talvez uma GT3 com uma calibração diferente. Mas GT3 não tem torque. Então... É isso. Esses são os limites. Aí você parte pra McLaren. Né? Com aquele chassi de fibra de carbono. Ah, você parte pra uma pista. A pista, beleza. Uns 70 e poucos pra 80 consegue entregar no chão. Primeira e segunda, terceira. E aí você tem o boost por marcha. Nesses supercarros é tudo boost por marcha. Ou seja, a pressão de trabalho da turbina na primeira marcha é pequena. Depois na segunda sobe mais uns 10 kg a força. Aí terceira, lá no finalzinho, ela libera só no final. 2.500 RPM ainda tem a curva ascendente. E aí quarta em diante o carro só vai crescendo, né? Aí vai o boost por marcha. McLaren faz a mesma coisa. Né? Porque esse carro... A não ser que tenha um motor elétrico na dianteira. Mas daí esse powertrain, essa parte traseira só vai ser assim... Ser utilizada a 100% de quarta marcha em diante. Olha eu viajando aqui, mas beleza. Aí você tem o pack de baterias. Né? Aqui um trocador de calor enorme. Um reservatório aqui de arrefecimento provavelmente. Com uma bomba de recirculação talvez aqui. Inversor... Ou o inversor desse lado? Quantas fases nós temos aqui? Só tem uma? Duas fases? Não, isso aqui é o direto. WTF? Não entendi nada. Daqui de combustível em cima. O que que é isso? Canista? Olha o módulo da bomba. Bomba. Linha de retorno. Olha uma bomba externa. WTF o que tá acontecendo? Ah, tá aqui as três fases. Não. Só vai duas pra trás. Olha lá o escape. Escape. DPF. Sensor de pressão, sensor de pressão. Up pipes, né? Esses escapes vão pra cima. Aí uma tampa de fibra de carbono. Lá no motor, tudo preto. Bacana, bacana. 1.400 quilos. No sistema híbrido. Quanto que tinha a P1? Ó, preço da P1 seca? 1.395. Aqui tá 1.399. Tá bom. 4 quilos a mais? Gostei da lateral, hein? E essa asa aqui que sai, hein? Vamos ver se ele mostra a asa aqui. Ah, faz sentido você ter... McLaren, quando fez a F1... E a grande pegada da F1 é que o Gordon fez poucas modificações, sequer ou quase nenhuma modificação no projeto original da F1 de rua, pra ela correr em Le Mans. Uma das coisas que eles modificaram foi a parte de aerodinâmica traseira. E eles aumentaram um pouco o comprimento do carro, pra daí assim ter uma força aerodinâmica um pouco maior no eixo traseiro, sem gerar muito arrasto, certo? Porque você tem esse trade-off. Se você botar uma asa gigantesca ali no carro, fixa, né? Com um certo ângulo você vai ter uma troca entre velocidade final e geração de downforce no eixo traseiro, certo? E uma das formas de você diminuir essa parte do arrasto, né? Se você pensar isso aqui como a folha da... a forma da gota d'água, né? A forma que vai causar o fluxo laminar mais linear aqui possível, né? O mais laminar possível, sem gerar muita turbulência, é você aumentar o carro, certo? Você esticar essa bolha d'água pro ar ter tempo de acelerar mais aqui pela parte traseira do carro. E daí saem as versões LTs da McLaren, né? Que depois virou as versões... Tipo uma linha RS dentro da McLaren, né? Ela sai da F1, porque a F1 teve uma versão de rabo comprido pra competir nessas provas aí, né? E aí você vê a asa aqui desse carro, que é retrátil. Não sei se eles mostram aqui, vamos mostrar. Ah, eles vão falar, olha lá. Esquece que eu vou... deixa eles falarem. Eles vão chegar nisso. Então, uma senhora quase um pra um, né? Quase mil cavalos pra mil toneladas, né? Que o Cuniceg já fez há uns 10 anos atrás. Mas o Cuniceg não era híbrido, né? 0 a 200 em 5.8 segundos, né? 911 FPS por tonelada. Olha lá a asa. Aí é uma típica asa da McLaren. Essa asa mais arredondada, né? Bem diferente da Porsche, por exemplo. Segue as próprias linhas do carro. E essa asa vem pra trás, né? Pra trás também é você estar aumentando a alavanca, né? Vamos ver se eles explicam melhor isso. 5.8 em 0 a 200. Ah, e tem muita aerodinâmica na parte inferior do carro. A inclinação do powertrain, inclusive, em alguns graus, foi pra criar esse efeito aqui na... Esse formato do carro na parte inferior. Aí tem os dutos, que eu sempre mostro no vídeo. Sempre que eu mostro pra vocês os dutos de refrigeração do ar, que às vezes eu entro com uma câmera pra ver onde vai, é essa imagem que eu gostaria de mostrar pra vocês, né? O ar cortando por dentro do carro, navegando aqui pelos dutos que o fabricante previu, né? Aqui não tem nada de mais. Tem um disco de freio ali. Seis pistões, né? Talvez a parte da suspensão, apareça uma bieleta ali. Nessa parte aqui. Mas olha o fluxo cortando no meio do carro. Olha o radiadorzão aqui. Operado na Fórmula 1. Hydrodinâmicas atrivas na dianteira e na traseira. Olha o carro cortando por dentro, porque isso aqui é a porta da cena. Ah, então. A McLaren, ela tem essa suspensão hidráulica, que controla a altura, a inclinação. É uma espécie de barra estabilizadora, só que isso é tudo no amortecedor. Aí tem os acumuladores, tem a bomba de hidráulica, né? Então, por isso que o carro consegue regular a altura. Aí você põe ele no Race Mode, que deve ser aqui o modo mais agressivo, né? Sempre para a direita ali. A suspensão fica mais rígida. A altura diminui. E a asa traseira, vamos dar uma olhada nesse mecanismo de novo aqui. A asa traseira retrátil. É só um pistão que atua. São dois pistões. Então, um que controla isso aqui, e o outro que vai controlar o ângulo. Aí pode virar um freio aerodinâmico. Muito interessante. É só tração traseira? A transmissão tem oito marchas. Só tração traseira? Vai ter boost por marcha. Impossível entregar tudo isso de torque. Na primeira marcha deve entregar 70. Quer dizer, o conjunto do powertrain vai produzir 70. Aí entra pela multiplicação da transmissão. Mas, enfim. Aí aqui a gente tem a suspensão dianteira. Uma suspensão dianteira naquele estilo mais da aventador, com aquele estilo do triplex, talvez para concentrar a massa no centro do carro. Para ter... Nesse ângulo, você tem menos massa mais longe, então o carro fica mais controlado. Tem aqui o tube de fibra é diferente das atuais. A posição aqui da caixa. Isso aqui parece ser tudo novo. Isso aqui é ainda de alumínio. A Lamborghini já está fazendo as... as longarinas já de fibra de carbono, para aliviar peso. A caixa de direção, será que ela é hidráulica ainda? Deve ser, né? Isso aqui talvez os novos acumuladores da suspensão. Ah, e aquele tirante não era uma bieleta. Aquele tirante... É. Na verdade é uma bieleta, porque barra estabilizadora e amortecimento é a mesma coisa nesse carro. Está aqui a barra estabilizadora. Está aqui a balança. Está aqui a atuação do amortecedor. E ele vai mudar esse ângulo aqui para... Vai ter a atuação aqui do tie rod. E variando esse ângulo, a gente vai variar o ângulo da suspensão, provavelmente. Complexo. O sistema é de Carbon Ceramic R+, da McLaren. Conexão. Olha lá. Olha lá. O motor está bem baixo. O frame traseiro também de alumínio. Sem grandes novidades. A válvula de escapamento aqui. O sensor de pressão. Temperatura também. Aqui deve ser temperatura e aqui pressão. Então o aerocel é a nova célula de corpo do carro, né? A estrutura do carro é nova. Estava correto. Os assentos são integrados ao monocoque. Não entendi. Não vai ser fixo isso, vai? Não faz sentido. Tem que ter um trilho. E o trilho geralmente é para pisar no monocoque. Não entendi. Ah! Lógico. Sim. O assento faz parte do carro. Do monocoque. E o que muda é o ângulo da direção do painel e da pedaleira, né? Ah, isso é inovador? Não. A Cherokee do meu pai tem pedaleira ajustável. Mas o que é inovador é o banco ser fixo, né? E a ideia é ter uma conexão melhor com a dinâmica do carro. Você pegar as forças laterais para você tentar ler o que o pneu está fazendo com os seus flancos. A direção ainda é hidráulica. E é o que eu vejo... Eu falo isso em vários vídeos, né? A direção hidráulica ainda é a melhor conexão possível. Direções elétricas evoluíram demais, né? Compara, por exemplo, uma F30 para uma G20. Mas... Ou o que a Porsche faz hoje, no 992, né? Mas ainda assim, a direção hidráulica é o supra-sumo de conexão. Principalmente lá de resposta no eixo dianteiro, né? Sensação mesmo. Interessante. Vale dizer que o sistema hidráulico que é compartilhado em direção, suspensão e aerodinâmica na McLaren, ela é problemática. Troca acumulador, você deixa o carro parar durante dois anos, dá um monte de erro, a asa tem que readaptar. Faz parte do charme do pacote que você adquira ao adquirir uma McLaren. Espero... Não. A gente espera sempre que vai melhorar, mas certas coisas fazem parte do DNA da marca, né? O design do DNA. É. Confesso que assim, o design do carro. Aposto, como? Ah! Como assim? Asa de gaivota? Asa de gaivota? Não! O ângulo da McLaren sempre foi o ângulo de hédro, abria pra frente, assim, ó. Agora, asa de gaivota? É bonito. Autozante é asa de gaivota. McLaren se inspirou na autozante. Não gostei da ponteira. Achei. Pra ser um carro ralo, né? Um hollow car. Oh! Bacana. Olha, super largo e baixo, né? Ó, pra ser um hypercar, um carro tá muito comportado. Adorei as asas de gaivota, pra mim, são as melhores. Eu falei isso no vídeo do Autozante. De todos os desenhos de portas possíveis, as asas de gaivota, essas aí, ó. São as mais bonitas. E ainda tem uma janelinha lá em cima, hein? Não é a porta da cena que nem eu tava falando. Aí tem uma linha laranja. A F1. Motor BMW. S70 barra 2. A P1. E agora, a W1. os takes do carro na pista. O farol, pelo menos na frente, a frente, ela tá menos agressiva que a McLaren, mas pelo menos ela está bonita e elegante, né? A McLaren, acho que perderam um pouco a linha ali na dianteira. 720 e tal. Compara uma frente de uma 720 com uma de uma 675, né? Aí os caras voaram fora demais e agora eles voltaram. O carro tá elegante. Não é um soco na cara. The real supercar. É. Então, vamos ver o que os outros vão lançar. Hã? McLaren. E acabou o vídeo. É. Assim, powertrain híbrido, tração traseira, nova transmissão, falaram que é um novo motor, tudo novo. Os specs são um pouco da evolução que a gente tinha da P1, né? O peso é o principal, eu acho. Mudou 4 kg de diferença de um pro outro. Ah, putz, aumentou a potência em X cavalos. Pô, beleza. Tem que ter uma senhora suspensão, uma senhora dinâmica de condução pra entregar isso. Mesmo assim, eu acho que esses carros eles vão sair muito parecidos e só depois a W1 vai assim de de 100 km por hora pra cima que vai ter essa grande diferencial de desempenho. Tô chutando, tá? Tô chutando. É. Mas de novo, ninguém compra uma W1 pra fazer a arrancada. Isso aí não faz sentido. Não é o pedigree desse carro. Esse carro é pista, desempenho de pista e talvez arrancada lançada, né? Enfim, muito curioso, mas ao mesmo tempo nada de novo. Assim, né? Fica a dúvida. O que melhores que eles fizeram na P1 que esse carro vai ter de melhor desempenho. O que dá pra melhorar numa P1, né? Fora a reliability. Olha lá, o carro visto por fora. Essa asa retrato, parece o Robocop aqui. Ela é bacana. Será que isso aqui é a admissão do carro? Puta, se for... Não, a admissão deve ser aqui, né? Aqui é radiador, sempre. Deve ter mais radiador lá na frente. Essa asa da Robocop é muito louca, né? Olha lá o motor. A gente já viu esse vídeo. Aqui uma foto do powertrain de novo. Já viu tudo que eles já mostraram no vídeo. Cadê os specs? 0 a 100, 2.7 segundos. Nível de supercarro, nada de demais. 1.258... Ah, não. O PS é pra cima. O... Aqui é brake horsepower. Talvez horsepower... É, deve ser muito próximo de... Não chegou no 1.300. Mas chegou em 1.300 quilos. Beleza. Nenhuma especificação do motor de elétrico. Talvez... Disco de 390 milímetros de carbon ceramic pra um carro de 1.400 quilos. A minha C63 também tem um disco de 390 milímetros. Mas só na dianteira. Na traseira a gente tem mais um disco de 390 milímetros. Certo? Tem aqui de 62 litros. Isso aqui... Alguém lê isso aqui? Olha só ela preta! Nossa! Outro carro, velho! Outro carro! Eu pegaria a preta. Aí tem um relógio da... Da... De quem? Que é aqui? Aqueles relógios estranhos. Richard Miller. Richard Miller. É, senhores. É isso. É isso. Sem sal. Um lançamento sem sal. Não que o carro seja sem sal. Mas um lançamento um pouco sem sal. E vai ter a F80, né? Aí quando sair a F80 não está aqui de novo. Não se esquece de se inscrever. Tchau!